A promessa tinha sido feita e foi ordenada por meio de, mais uma vez, pela mão de um mediador. 3,19. Isso. E Hebreus 2,2. Pois, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa, se, pois se a palavra falada pelos, permaneceu firme. Opa, o Aitão Eterno falou por anjo. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Permanecer, se a palavra falada pelos... A Melahim. Os anjos, né? Os anjos. O que que nós falamos sobre o anjo? O anjo, lá atrás. O que que nós falamos sobre ele? Ele é um, ele é um mensageiro. O Eterno fala na sua boca. Entendido? A pergunta é a seguinte, fazia aquele anjo ser o Eterno, porque o Eterno falava pela boca dele? Não. Como a gente viu. E aqui, mais uma vez, a palavra foi falada pelos... Só, abro um parênteses aqui. Deixa eu ver se é o verso primeiro de Hebreus. Ou capítulo primeiro. Exatamente. Presta atenção. O anjo, segundo a teofania, a teologia diz que é uma teofania, que o anjo é quem? Deus encarnado. Não, não era encarnado ainda. Era uma manifestação de quem? De Yeshua. De Jesus, né? Yeshua não. Tá, beleza. É, é. Agora, como é que eu vou... Volta. Quem que é o anjo? Não, o anjo lá. Considerando isso. Considerando, então, que ele é quem? Segundo a teologia? O Messias. Tá. Não, não é Messias, porque Messias é ungido. Ele não nasceu nem foi ungido ainda. Então, é Jesus. Tá. Beleza. O anjo é Jesus. Ah, então, beleza. Quem que é Jesus? O que que Jesus é de Deus? Tá. Então, o anjo é o filho que tá manifestando. É, né? Beleza. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos nestes últimos dias a nós nos falou pelo mas o filho não tá falando lá? O anjo não é Jesus? Jesus não é o filho? Ué, então tá, ué. Então, o texto aqui de Hebreus tá errado. Os teólogos agora estão acertos e a Bíblia tá errada. Porque a Bíblia diz o seguinte havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras de muitas maneiras aos pais pelo filho pelos anjos pelos profetas novamente nos falou nesses últimos dias pelo filho tinha que ser assim, não? Tá assim na Bíblia? O que que é um profeta? Porque aqui da verdade é o seguinte aqui ó havendo falado aos pais pelos profetas até vi o mensageiro que falou mas o mensageiro ele não é chamado de profeta ele é considerado o próprio ele é o mensageiro do próprio eterno o eterno tá falando na boca dele, não é? Ali é o eterno falando agora ele tá dizendo assim ó antigamente o eterno falou aos nossos pais pelos profetas e nos últimos dias nos falou pelo filho o qual se você continuar lenta aí o qual constitui o herdeiro de tudo e tá 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 então quando é que existe filho irmão? Nos últimos simples assim inclusive se você ler continuar lendo hebreus quando aquele ai só o pai sendo o resplendor da sua glória expressa a imagem do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas feito tanto mais excelente do que os quando feito feito era era não foi feito quando quando herdou mais excelente nome do que ele por que que ele herdou xalão bom Vamos lá.